Festas e eventos TV. Um oferecimento de Net Combo. A união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo. Assine e seja um Net. 4004-8844. E você sabe qual acessório usar no dia a dia, no trabalho, na praia ou em uma importante festa? Saiba como combinar a sua roupa com acessório cheio de estilo da Karol Gaia. Toda mulher moderna, elegante, de bom gosto, sabe que um bom acessório faz a diferença numa produção. E pra que você arrase neste final de ano, em todas as situações, eu convidei a minha amiga consultora de imagem, Patrícia Albuquerque, pra vir até aqui a Karol Gaia e dar algumas sugestões. Vamos assistir? O fim de ano se aproxima e com o fim de ano a gente vem às festas, os casamentos. E pra essa ocasião, o que é o ideal? O brilho. Versões em cristais, zircônias e pedras brasileiras, usadas com vestidos longos e curtos, é garantia de elegância e sofisticação. A virada de ano é uma das festas mais festejadas e desejadas. A dica é abusar do dourado, brincos, anéis e pulseiras, com pedras e cristais. Essa é uma dúvida que várias pessoas têm. Que acessório certo pra usar no trabalho? Local de trabalho não é lugar de peças barulhentas, e sim de bijuterias finas, menores, com descrição, mas sem perder o charme de forma alguma. Nosso dia a dia tá sempre cheio de aniversários, coquetéis e eventos mais informais. Tá aí a hora de abusar de acessórios cheios de estilo, como este colar de citrino. Outra opção é uma pulseira poderosa que faz par com brinco e anel, tudo em citrino. Fim do dia, um happy hour, encontrar os amigos. Essa é uma hora de abusar de cores e peças bem joviais. O colar longo, que já é tendência a algumas estações, fica ainda mais bonito, com o colorido de mix de pedras brasileiras. Outra paixão da brasileira é o brinco de argola. Este vem em versão repaginada, com pedras em coral, e as pulseiras misturadas dão um toque pessoal ao acessório. Praia é lugar de relaxar. Aí que entram os acessórios para mudar toda a produção. A saída de praia que a modelo tá usando vai a um restaurante tranquilo, se combinado com a pulseira, o brinco e o anel em prata de lei turquesa. Já pra um visual mais jovem, o jogo de colares de vários tamanhos, de coral e prata de lei, tá super em alta. Patrícia, final de ano, presentes e acessórios é o Mush, né? O que você sugere num preço legal? Esse dia eu superei duas opções, até 100 reais cada. Uma é uma pulseira com uma pedra linda, que é a dolomita, que a pessoa pode estar usando sozinha, combinada com o relógio, ou com alguma coisa que ela já tenha em casa. E a outra é um brinco de pedras brasileiras, que tem um tamanho médio, ou seja, vai agradar todas as mulheres. A Caralgaia está em novo endereço. Rua Eduardo Santos Pereira, 1342, entre as ruas Bahia e Brasil. E o programa continua 24 horas no ar. Continua no nosso site e você fica sabendo tudo o que acontece. Agradeço a visita, lembrando que a nossa hospedagem e transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há sete anos, você e todo mundo vê.